Vamos lá Não se assuste se o amor me tá Melhor pra nós deixar acontecer Vai ser bom, vai valer Vamos lá Que o amor vem sempre na hora cá Se não der pé não vale arrepender Nem chorar, nem sofrer Pois se entregar é bom E ser feliz é dom Quanto mais se vive, mais se quer sonhar Por isso vamos nós Agora é nossa vez De desfrutar Pois se entregar é bom E ser feliz é dom Quanto mais se vive, mais se quer sonhar Por isso vamos nós Agora é nossa vez De desfrutar Vamos lá Não se assuste se o amor me tá Melhor pra nós deixar acontecer Vai ser bom Vai valer Vamos lá Que o amor vem sempre na hora cá Se não der pé não vale arrepender Nem chorar, nem sofrer Pois se entregar é bom E ser feliz é dom Quanto mais se vive, mais se quer sonhar Por isso vamos nós Agora é nossa vez De desfrutar Pois se entregar é bom E ser feliz é dom Quanto mais se vive, mais se quer sonhar Por isso vamos nós Agora é nossa vez De desfrutar Pois se entregar é bom E ser feliz é dom Quanto mais se vive, mais se quer sonhar Por isso vamos nós Agora é nossa vez De desfrutar Pois se entregar é bom E ser feliz é dom Quanto mais se vive, mais se quer sonhar Por isso vamos nós Agora é nossa vez De desfrutar Pois se entregar é bom E ser feliz é dom Quanto mais se vive, mais se quer sonhar Por isso vamos nós Agora é nossa vez De desfrutar Pois se entregar é bom E ser feliz é dom Quanto mais se vive, mais se quer sonhar Por isso vamos nós Agora é nossa vez De desfrutar E ser feliz é dom E ser feliz é dom E ser feliz é dom